Salve galera, Douglas do Boletinaré com mais um vídeo para o canal de Last Day Bem, hoje será um vídeo muito louco, apareceu dois eventos aqui para mim O evento aqui da moto e o evento do comboio Tinha aparecido só o evento do comboio, eu ia gravar indo lá Apareceu o da moto agora, na hora que eu comecei a gravar Então vamos fazer o seguinte, vamos aqui primeiro o da moto E depois a gente vai direto lá para o comboio Vou colocar a minha mochila aqui Eu sou meio assim, eu vou tirar a mochila e vou colocar ela dentro da moto, tá galera? Porque nesse caso a gente morrer Tem esse risco, né? Eu não estou indo lá para isso, mas tem esse risco Não perde a minha única mochila prática que eu possuo Que é bastante difícil aí, tá galera? Aí chegamos aqui, tá? Ó, parece que é aqueles que tem refém Eu vou colocar a mochila aqui, vou dar um salve aí para o Pedro Alves, tá? Comentou aí no canal Mano, eu já vou chegar metendo bala já E é isso mesmo Opa, quase Esse aqui atirando também Vai, morreu Outro carinha lá, eles chegaram a matar E tinha um sobrevivente aqui, não tinha? Não sei Então é isso galera, eliminamos eles Deixa eu ver como é que está a minha roupa Ele sempre está bastante Está suave Está suave Vamos ver o que a gente conseguiu aqui, tá? Às vezes aparece zumbi Vamos levar essa calça Deixa eu colocar a mochila de novo É muito fácil, tá galera? É que eu vim com arma também Se vim sem arma nessas paradas de descanso aqui é tenso, viu? Já passei já Uns perrengues aqui, tá? Deixa eu Eu vou levar Eu vou levar essas sopas aqui Ah, eu pensei que ele não ia dropar para cá Mas a gente ainda vai lá no comboio, tá? Eu não sei se vai dar para a gente ficar com essas sopas aqui Eu vou usar elas, eu acho que ele está lá no comboio Esses itens aqui eu não vou levar não, tá? Vou levar só esse por aqui Esse aqui eu vou deixar Porque a gente vai no comboio ainda Tem a gasolina Ainda bem que eu sempre trago Opa! Ó Suave, hein galera? Às vezes eu já achei bilhete vermelho aqui Já veio Bilhete amarelo agora Deixa eu pegar a gasolina ali É, foi bem fácil Não veio muitos itens Mas está bom Estou pintando errado Aqui sempre vem a mesma quantidade de gasolina, tá? Vem sempre uma garrafinha com Cinco E outra com seis E é que eu acho que ele já pegou tudo, né galera? Deixa eu ver Aqui Essas mochilas aqui Tem mais um aqui, né? É, ó Hum, deixando para trás Cadê o kit médico? Levar isso, isso Isso aqui também Que é Importante Que ele deixa Então Fizemos a limpa aqui Se vocês quiserem Fazer uma machadinha Farmar aqui, tá galera? Dá para fazer isso também, ó Deixa eu guardar Colocar essa gasolina na mão Certo? Que aí a gente libera Bastante espaço aqui É O que eu não vou usar lá Colocar aqui Essas aqui Depois isso Depois isso Vou voltar Deixa assim por enquanto Vamos lá agora pro Pro comboio, tá galera? Se você já gostou aí Deixe aí sua avaliação no vídeo Tá? E comentário Vamos lá pro comboio Aqui eu tô com a energia cheia Vamos correr, claro Manda até a delegacia Para eu fazer O bunker Já já reinicia A fazenda Já reiniciou, tá galera? É o hotel Vamos lá Chegamos aqui Não vai ter como eu tirar Minha mochila Eu sempre tiro Vamos ver como é que tá aqui Se é supervivente Ah, tá tranquilo Eu vou Meter bala Eu não tô com paciência não Certo? Uma senhorinha aqui Ó, ficou facãozão É isso mesmo Vamos fazer o seguinte Galera Eu não gosto De Ter um cuidado Enorme Com Essa minha mochila Aqui Tá galera O que eu vou fazer Eu vou colocar todos os itens Aqui Tá? Vou tirar minha mochila Beleza Encher o sangue Aqui E vamos para o próximo Depois eu venho Abrindo aí os Luts Isso também Já era Vai, vai Morreu Está tudo de facão Dá pra eu ter matado Na arma branca Ó, tem um ali também Mas mata na bala Show Mais um eliminado Eu espero que ele tenha Dropado aquela arma Mas ele eu acho que é o mais fácil Tá galera A linha dele aí Não bota medo não Show de bola Eliminados Fácil demais Eu nem usei minha habilidade De cura ali Eu devia ter usado Para ter economizado As cenourinhas Aí, tá? Mas vamos fazer o seguinte Vamos de lá pra cá Tá? O bom desse comboio Aqui, tá galera É quando vem O dedo decepado Eu sempre gosto De vir aqui Ó, sempre Verifica esse carinha Que às vezes ele dá Itens bons Que nem agora Vem aqui Vamos pegar os itens Que compensa Ó, a morena ali Esse aqui não vou nem pegar Galera Tem bastante lá Ó, o dedo decepado Sempre vem aqui Então não veio, tá? Não demos sorte Dessa vez Sempre vem nesse soldado aqui Às vezes pode vir Em outro lugar, né? Às vezes em outro soldado Mas é bem difícil, tá galera? Sempre vem naquele soldado Ali que tá caído É, eles vem Os quatro loots ali Cheio Nesse caso aqui Não veio, tá? Infelizmente Mas tem um vídeo aí No canal, tá? Mostrando aí É, pegando O dedo decepado Aqui mesmo Ali naquele mesmo soldado Tá galera? Então Vou deixar aí O link na descrição Caso vocês queiram assistir E acompanha aí Tem a playlist aí Vou deixar a playlist O link da A playlist também Do canal, tá? Deixa eu deixar Com todos os vídeos aí De last day Separadinho Tá galera? Fica bem mais fácil Bem Tudo decepado não veio Vamos lutear Tudo aqui Pra ver o que tem Pra gente Aqui, tá? E agora ganhamos O facão Uma arma ali Pra gente Usar nos Freneticões Certo? Pra não ver nada Aquela arminha ali Aquela Espingarda ali Eu uso nos Freneticos Lá no Bunker Parece que Esse é o último Último loot Vamos ver aqui Esse aqui Eu já abri Aqui tá Os nossos itens Deixa eu pegar ele Ah, aqui tem mais Um facão Deixa eu pegar Os itens Vou pegar isso É Deixar uma coisa Pra trás Aqui Deixa eu Deixa pra trás Deixa eu Deixar Isso aqui É isso 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 Esse espaço É da moto Essa senhora Aqui Deixa eu Já tá Cheio Aqui Esse aqui Eu vou apagar Coloca o sacão Aqui Certo Poxita Achei Caramba Olha que eu ainda To com Não dá Mano Galera Eu vou deixar Caramba Galera O que vocês Deixariam Aí Esse plano No bilhete Eu já tenho Um monte Ó Gamo Um kit Completo Ali Mano Ó Tô com bastante cola Vou deixar Essa cola Aqui Uma só Tinta preta Também Tô com bastante Tinta preta Tá Então É isso Deixa eu ver Minha roupa É isso Não tem Esse duty Aqui a gente Já pegou Já Então é isso Galera Ficou aqueles Itens ali Eu acho Que eu fiz A decisão Certa Sempre Difícil Essa parte Na hora Que você Tem que Escolher As coisas Não dá Pra trazer Tudo Deixa eu ver Esse cano Aqui Ele tá Deixa eu Descer Sobe Não Deixa eu descer Aqui da moto Pra mostrar Os itens Que veio Então Esses foram Os itens Que veio Da parada Descanso No comboio Tá Galera É o comboio O bom é Quando veio O dedo Decepado Tá Veio uns Os cupons Às vezes É cupom Vermelho Na parada Descanso Também Mas não Veio Os itens Melhores Veio lá Na parada Descanso Tá Com a moto Lembrando Lembrando Essa Pistola Que eu já Tinha Essa Hachacu Que algumas Coisas Eu já Tinha Tá Galera Comente O que vocês Acharam Gasolina Também O Wenshiko Tanque Comente O que vocês Acharam Do vídeo Tá Pra que vocês Queiram Que eu traga Para o canal Vou tentar Trazer Vídeos Diários Tudo Bem Então Compartilhem Para o máximo De pessoas Que vocês Puderem E se Deixe sua Avaliação Também No vídeo Para ajudar O canal Com a divulgação Então Até o próximo Vídeo Galera Tchau